E aí galera, sejam muito bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje a gente vai fazer aqui o teste do Sophos Home. Estamos aqui com a versão de avaliação de 30 dias com todos os módulos habilitados. O Sophos normalmente tem um desempenho muito bom. O que peca aqui no Sophos é essa interface. Ele não tem uma interface aqui no Windows. Tudo que você clica para fazer, ele vai abrir aqui a interface web dele. E aí permite que a gente gerencie isso através do navegador. A gente tem todos os módulos aqui, todas as configurações. Mas se você tiver sem internet, fica complicado também para você mexer nessas configurações. Apesar de que ele tem um botão de escaneamento aqui, mas você fica limitado a isso. Para você configurar, você precisa abrir aqui o navegador e mexer. É uma interface que eu não gosto muito, mas o desempenho normalmente do Sophos é muito bom. Então vamos começar aqui extraindo mil amostras de malwares recentes dos últimos cinco dias. Vamos fazer a extração aqui e vamos ver se ele já detecta aqui. Então pessoal, a extração finalizada aqui, ele já detectou alguma coisa. Para a gente não perder muito tempo, vamos executar aqui o nosso script, que aí a gente executa esses malwares. Vamos ver o comportamento do Sophos. Quando ele mostra aqui uma setinha, está vendo que essa setinha quer dizer que ele vai me levar lá para o navegador para a gente ver o que está acontecendo. Nada ele vai te mostrar aqui. Está vendo? Ele abre o navegador e vai mostrar lá o que foi que ele detectou com as suas opções de limpeza e tudo mais. Tudo via browser, pessoal. Agora sim, olha só. Ele está mostrando aqui tudo que ele detectou aqui no navegador. Ele também não mostra a contagem, mas vamos aguardar aqui o nosso script finalizar. daqui a pouco eu volto para a gente poder conversar mais. Vamos lá. E aí Então pessoal, o script finalizado aqui com 98.6 aqui para o Sophos. Tivemos algumas execuções aqui. Vamos fechar. verificar. Acredito que nada muito grave, mas sim, tivemos algumas execuções. Ele ainda está fazendo aqui a desinfecção. Olha só, a gente está com o CP um pouquinho alto ali. Vamos dar um confere aqui na nossa pasta. Ele provavelmente ainda vai estar movendo. Olha só, 463 arquivos aqui ainda. Nossos arquivos importantes ainda não não foram criptografados, né? Vamos aguardar um pouquinho esse processamento abaixar aí. Então pessoal, estamos de volta aqui. O Sophos ainda está fazendo a desinfecção muito lenta essa desinfecção do Sophos. Nós ainda temos aqui, deixa eu ver, 269 arquivos ainda. Está demorando demais, por isso vamos fazer aqui um escaneamento de uma vez, para a gente tentar acelerar isso aí. O Sophos está demorando demais para fazer isso aí. Não era para demorar tanto assim. Ele foi até que bem rápido no processo do script, mas agora nessa limpeza, olha só, ele está ainda fazendo a desinfecção. Então por isso que está demorando tanto assim. Vamos tentar fazer aqui o escaneamento manual para a gente ver o número final aqui para a gente finalizar esse teste, o que realmente é me decepcionou um pouco aí essa demora aí do Sophos. Então pessoal, finalizado aqui o escaneamento, achou umas 45 ameaças ali. Vamos dar uma conferida aqui na pasta agora com 52 arquivos. Olha só, se a gente abrir aqui, nós temos aqui, deve ter um pouquinho menos aqui, porque ele não está contando a pasta, 33 itens aqui deixado pelo Sophos. Me desapontou um pouquinho aqui essa demora, ele ainda está terminando a limpeza ali, mas não dá para dizer que o Sophos é um antivírus ruim por causa disso, tá pessoal? Nenhuma infecção aqui por Ransom Air, nossos arquivos estão aqui, só precisa melhorar aí nesse uso de CPU ainda alto e mesmo aqui após finalizado, que ele já limpou tudo, mesmo assim ainda estamos ali com o processo um pouquinho alto. Então consumindo um pouco mais de CPU aí que o normal, mas mesmo assim oferecer uma proteção boa aqui o Sophos. Se você gosta dessa interface web aqui, de repente vale a pena você testar aí o Sophos por 30 dias aí. na versão de testes, tá ok? Mas é isso aí galera, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like e também se inscrever aqui no canal. Aquele abraço e até o próximo vídeo.